Conhece um boy simplesmente maravilhoso, cinquentão, daqueles que sabe conduzir e querer fazer tudo pelo prazer da mulher, ô senhor. Por que que eles só aprendem isso com cinquenta? Eu tenho uma dúvida de como fazer um oral bem feito em homem que não operou a fimose. Fica aquele couro... Fala um pouco sobre a calcinha tailandesa. Kátia, fala mais sobre orgasmos em sonho. Nada contra, mas eu não acho que é muito sensual o cara vir com a tromba de elefante aqui, gente, nesse negócio de tromba de elefante. Não, não consigo, não. Não dá pra botar a boquinha lindinha nossa aqui num braid sujo, não, 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 gente, me recuso e você se recusa também. Oi, oi, oi minha gente, hoje é domingo, dia de hashtag Kátia Responde, você já sabe, né? Quem transa bem não enche o saco de ninguém, esse é o lema desse canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, porque a meta desse ano é bater 10 milhões, é chegar a nossa plaquinha de diamante aqui, porque ontem eu estava no YouTube procurando, só existem até o dia, eu vi, eu vi. 21 de outubro de 2021, 947 canais no mundo que tem a placa de 10 milhões. O que que a gente quer? Em 2022, entrar pro hall dos mil canais do mundo que tem 10 milhões de inscritos. É o canal. E é o canal de uma mulher, de uma brasileira, meu amor, e nós vamos entrar pra esse hall aí. Mas eu preciso da sua dedada nesse momento, então vai, bate aí no inscrever, bate aí no sininho, bate aí no like, depois você bate ele onde você quiser. Vamos que vamos, produção. Vamos lá. Vamos lá, lemes. Katia, se ainda der tempo. Dá tempo, eu tô com tempo, vocês estão com tempo? Nós estamos com tempo aqui, ó, tá tranquila aqui pra nós. Vamos lá. Fala um pouco sobre a calcinha tailandesa. E uma dúvida, se o bread for fino, o rapaz sente o estímulo das pérolas, das pérolas mesmo assim? Comprei uma, mas tô na dúvida se devo usar. Bem, vamos lá, são duas questões diferentes. Comprei uma, usa. Que dúvida é essa, mulher? Vambora usar. O máximo que pode acontecer é não dar certo. Mas pra você saber que não dá certo, você tem que testar. Senão, se ela fica só na gaveta, como é que você vai saber se deu certo? Pra quem ainda não conhece, deixa eu apresentar pra vocês a calcinha tailandesa. Ela é assim, uma calcinha, só que ela tem essa partezinha aqui de pérolas. Onde, na hora da penetração, o pênis vai penetrar. E o mais legal é que por dentro, ó, as pérolazinhas continuam pra poder roçar no clitóris. Então, gata, como você falou, ai, se o pênis dele for fino, vai fazer efeito? Não sei se vai fazer efeito nele, mas vai fazer efeito em você se tá enroçando no clitóris, gente. E é isso que importa. Olha, eu, hein, vamos usar pra gente também, entendeu? Olha, e é linda. Imagina, bonitinha, gracinha. E te amo, meu amor, se joga. Vai, se você já comprou, se usa, faz favor. E pra você que ainda não comprou e tá assim, aonde que eu acho essa calcinha? No nosso site Cacho Oculta. Tem de todos os tamanhozinhos, podem ficar tranquilas, irmãs aí. Bem, conhece um boy simplesmente maravilhoso, cinquentão, daqueles que sabe conduzir e querer fazer tudo pelo prazer da mulher. Ô, senhor, por que que eles só aprendem isso com cinquenta? Por que que não aprende isso o mar novo? Por que que com vinte já não tá desse jeito? Por quê? Porque essa é a grande virtude da vida. A experiência conta ponto, gente. Conta ponto. Qual que é a diferença do vintão pro cinquentão? O vintão tá com o negócio aqui, ó, entendeu? Batendo na testa. Mas o cinquentão, às vezes o negócio demora um pouco mais pra levantar. Mas se ele for meu aluno de pompoarismo aí não tem problema. Agora, o que esse homem tá de esperança? Que os vintão acha que é o quê? Que é só meter, 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 meter. Ah, nem. Então nem paciência pra isso. Já deixa aqui nos comentários, você que já pegou os novinho de vinte e os coroa bacana de cinquenta. Qual que foi a diferença? Sabe como é que você faz pra fazer o pinto crescer? Ah? Põe o milho no umbigo. Aí o pinto vai subir pra comer. Sim. Bota o milho no umbigo, o pinto vai subir pra comer. Não. Senhor, quando eu acho que eu já ouvi de tudo nessa vida. Deus do céu. Vamos embora aqui, ó. Não há reclamações. Dá pra parar o texto aqui? Porque vai vir um mas agora. Eu não queria ler o mas. Mas o Brad... Olha, ó. O que que eu falei? Eu nem tinha lido a pergunta e já sabia o que que era. Mas o Brad nem sempre corresponde ao fogaréu. Tem encontro que é logo no começo. E tem outros que é só no final. Quando nos encontramos, transamos muito. Mas muito mesmo. No mínimo umas cinco vezes. Minha filha! Pelo amor de Deus! Eu tenho 20 anos. Você tem 20 anos. Que isso, minha filha? Como adulto tá reclamando do quê? Pelo amor de Jesus aqui, minha senhora! Não, peraí. Vamos baixar essa expectativa aqui, meu amor. Um cara de 50 anos dando cinco tem novinho que não dá duas, minha filha. Que régua é essa dessa mulher, bicho? A maior régua do mundo. Eu gosto. Não, a gente já percebeu. A gente já percebeu que você gosta do negócio. Sou igual nossa amiga aí que falou da sociedade. Quando o boy é bom, tenho preguiça. Não, só durmo se o corpo não aguentar. Eu vejo que ele quer mais, mas o Brad não corresponde. Porque coitado, né, minha filha? Esfola um negócio desse. Você imagina cinco namoradas a noite inteira ali. Pela, tu quer mais o quê, minha senhora? Eu não sei o que falar pra essa pessoa. Ainda tem mais coisa. Como é a primeira vez que me relaciono com um boy dessa idade, Fico na dúvida se é a idade, se é o organismo dele mesmo. Enfim, eu não tenho ainda coragem de abordar esse assunto. Ajuda aí. Não, me ajuda a te ajudar, minha filha. Você quer que eu fale o quê? A pessoa trabalhada no 50, dando 5 numa noite e tu tá reclamando? Amor, hashtag não posso te ajudar. Mas preciso te ajudar. Então o que a gente vai fazer? Vamos achar uns acessórios aí pra te ajudar. Vamos levar uns vibradores pra essa cama. Leva um sugador clitoriano. Leva uns trem pra poder te saciar. Te saciar. Taca lubrificante aí e leva uns vibradores aí pra você intercalar. Entre a primeira e a segunda. Você vai... Vira o zóio mais umas seis vezes aí. Você com seu vibrador. Depois eu uso o brejo do cidadão aí de novo. Viu? Agora, amor, vamos lá, né? O couro cansa, né, gente? Cinco numa noite. Você pensa que toda vez que vê é isso, toda vez que... Ainda vai dizer que o bichinho não tá dando conta... Não, filha! Vamos baixar essa régua. A régua sua tá alta. Vamos dar uma meditada. Trabalhar essa Kundalini de uma forma diferente. Trabalhar essa energia da criatividade num esporte. Vamos fazer uma natação olímpica. Vamos fazer um triatlon. Vamos gastar essa energia, mulher do céu. Tu é trabalhada no energético, minha... Não, Deus bençoa. Mas, realmente, é acima da média. É acima da média. Eu devo confessar para vocês que em termos estatísticos tá acima da média. Aliás, Brasil, me ajuda aqui. Vocês tão dando cinco numa noite, gente? Quantas anda a sua estatística brasileira? Você tá dando quantas? Fala aí qual é a idade do boy, qual é a idade da girl e quantas você anda dando. Porque agora eu fiquei aqui. Tadinho do moço. Mas, ó, ele é meu aluno do vigor masculino. Certeza que com 50 anos dá cinco numa noite. Ele tem bradipindo diferenciado. Tem. E tá cansando por quê? Não é que tá cansando não, minha filha. É que o couro esfola mesmo, gente. É anatômico isso daí. Essa moça aqui, ela tem um sobrenome que eu acho que no Brasil inteiro só vai ter ela com esse sobrenome. Então, eu vou falar só o primeiro nome que é para não entregar a pessoa, entendeu? Cris. Vamos de Cris. Isso aqui tá parecendo o nome da Xerolay nisso daqui. Isso aí, tá bom. Eu tenho uma dúvida de como fazer um oral bem feito. Hum, já temos dica aqui nesse canal. Em homem que não operou a fimose. Ha, 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 ha. É do mesmo jeito que o homem que já operou. Porque pinto é pinto. Eu, hein? Fica aquele couro atrapalhando. Fica aquele couro atrapalhando. Daí, coloco pra baixo. E quando eu olho o trem, já tá lá em cima. Ha, ha, ha. Ai, que eu amei. Porque eu tô de olho fechado. Só curtindo. Manda um ame, Cris. O bread é super limpinho. Glória! Glória! É isso. É só isso que a gente deseja do instrumento. Que a gente deseja que ele venha limpinho. Resta a gente dá conta de fazer aí. Porque não dá pra botar a boquinha lindinha. Nossa, aqui. E um bread sujo. Não, 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 gente. Me recuso. E você se recusa também. Isso chama amor próprio. Eu, hein? Tá louca? Tanto que sua mãe gastou de dentista com você, gente. Escova o dente todo dia, três vezes no dia. Passa fio dentar pra cair de boca numa rola suja. Nah! Nah! Se valoriza. Você se valoriza, mulher. Hum, hum, hum. Mas, enfim. O bread é super limpinho. Só esse detalhe mesmo que eu fico na dúvida. Vamos te ajudar, Cris. Gata, é o seguinte, ó. Bread com fimose, sem fimose, com cirurgia, sem cirurgia, vai fazer do mesmo jeito. Peraí que eu vou pegar o bread aqui. Tá que bread. Maravilhoso, certo? Aí o que que acontece? Tem aquele excessozinho de pele aqui. Eu não sei se realmente ele é um homem que tem fimose. Que a fimose é aquela pelezinha que, na verdade, aperta aqui e espreme. Já tem um vídeo aqui super explicativo sobre fimose no canal. Deixa aqui nos comentários pra vocês, tá? Ou ser só aquele prepúcio mesmo, né? A pelezinha, o couro. Que nem disse você, o nome do couro chama prepúcio. Tá bom? O couro que vem aqui, é que é normal, natural, que todo homem vai ter. Mais uma dica pra você, amigo, ó. Puxou aqui pra baixo, certo? Na hora que você puxou aqui pra baixo, aí você falou que você fecha o seu olhinho e vai curtir. Aliás, eu adorei isso. Porque muitas pessoas acham que quando vão fazer o sexo oral é só pra dar prazer pro outro. Não, a gente faz pra curtir também. A gente faz porque é legal, porque é gostoso. Pelo menos essa tem que ser a intenção. Todo mundo se divertir durante a brincadeira. Então o que você vai fazer, minha gata? Você puxa o couro. Adorei. Você puxa a pelezinha aqui pra baixo. E o que eu ensino pra vocês, na verdade? A mão, você vai deixar ela lubrificada. Então você pode vir com a saliva aqui antes ou com um gelzinho propício aí pra isso. Vocês encontram lá na caixa oculta. Um gelzinho próprio pra sexo oral, pra deixar bem deslizante. E aí você vai coordenar o movimento da boca com o movimento da mão. Porque também não adianta só você puxar a pele aqui pra baixo e ficar fazendo movimento só com a boca. Adianta, adianta. Mas eu posso te dar uma dica de amiga, aquela da experiência dos 45 anos de idade, que a gente quando tem 20 não sabe dessas coisas. Ó as vantagens, ó as vantagens. Utiliza a mão e a boca no mesmo movimento, porque você economiza a bochecha, você economiza tempo. E é muito mais gostoso pro cidadão que tá recebendo aí do que você só botar a mão aqui embaixo e ficar trabalhando só com a boca. Então o que que você faz aqui, ó? Puxa a pelezinha e aí com a mão você desceu a boca, desceu a mão. Subiu a boca, subiu a mão. Então você vai fazer esse movimento. E essa pelezinha, o prepúcio, ela inclusive vai ser super bacana, super gostosa pra você conseguir fazer esse deslizamento. Se o cidadão for circuncidado, se ele já tirou aquele excesso de pele ali, ou por questões religiosas, ou por questões fisiológicas mesmo, que o médico falou que tinha que tirar daquele excesso de pele, o que que você vai fazer? Mais lubrificante ainda na mão. Porque não pode fazer isso daqui com pene seco, machuca os rapazes, incomoda, dói. Então você passa bastante lubrificante aí na mão, a pelezinha não vai mexer, então vai ser só o movimento da mão. Cuidado com o anel, não vai me... Arranca o couro do cidadão aqui, né? Não, não dá certo. Então, ó, o segredo de um boquete bacana, de um sexo oral bem feito, é você coordenar o movimento da boca com o movimento da mão. Utiliza essa técnica, depois você volta aqui que a gente conversa, tá? Agradece, né? Agradece super! Roberta. Kátia, fala mais sobre orgasmos em sonho. No meu período ovulatório, eu sempre, sempre em caps lock. Uuuuh! Acordo gozando maravilhosamente dessa senhora! É isso, senhor! Às vezes, mesmo após tendo feito amor com o meu marido. Ai, eu acho tão lindo quando vocês falam fazer amor. Ai, eu acho fofo demais. Mesmo após tendo feito amor com o meu marido. Aí, entre parênteses, ela colocou que, por sinal, casamos, pois foi o único que gozamos juntos. E tivemos uma conexão muito profunda na hora de transar. Ai, ela é do tipo que faz amor e transa. Adoro. Hashtag que nem eu. Ah, que tem o dia de fazer amor, tem o dia de transar, tem o dia só de fuder mesmo. É, não dá pra viver só de fazer amor, gente. Dá? O que você acha do lado daí? Escreve aqui, você faz amor, você transa, você fode. Ao mesmo tempo, tudo não dá, porque no mesmo dia não dá pra fazer amor e fuder, e transar. Eu acho que são dias distintos. Ou então, você começa fazendo amorzinho gostoso. Ah, termina meu amorzinho gostoso aqui. É isso. É, mudamos de ideia. Dá pra fazer tudo no mesmo dia, assim. O importante é fazer, entendeu? Enfim, gata, seguinte, quando a gente tá ovulando, o nosso corpo, ele tá propício. A gente tá cheia de feromônio. Os nossos hormônios, eles estão literalmente a flor da pele, né? Então, a gente fica realmente mais sensível, mais suscetível a dar aquela namorada. Porque o corpíteo, ele foi aí produzido, digamos assim, pra reprodução. O sistema reprodutor nosso, o nome dele é esse. Sistema reprodutor. O que ele tem que fazer? Qual é a missão? A missão do sistema cardíaco é o quê? Bater o coração. Do sistema urinário é fazer xixi. Do sistema digestório é digerir tudinho e fazer cocô. Do sistema reprodutivo é o quê? Reproduzir. Faz parte ali do nosso corpíteo. Então, todo mês, ele vem ali, ó, programadinho, pra poder dar aquela ovula, pra dizer assim, vá, mulher, se joga, que a gente precisa reproduzir. Essa é a missão que foi dada pro corpíteo. A gente que engabela ele, fala, calma, corpo, ainda não estamos na idade de reproduzir, nem sei se quero reproduzir. Corpo, relaxa aí na tua, mas o corpíteo, ele não sabe disso. A nossa mentezinha é que faz isso daí. Então, o corpíteo tá lá todo mês, lindo e maravilhoso, prontinho pra reproduzir. E aí, nesse período, ele faz uma mudança no corpo todo. Então, ele vai mexer na sua lubrificação. A gente fica com o muco mais espesso. Por quê? Porque na hora que o espermatozoide entrar, ele não escorre tudo. O muco fala, fica aqui, querido, que a gente precisa reproduzir. A gente tem toda uma parte hormonal que fica diferente. A gente produz um cheiro diferente. Os nossos feromônios ficam mais aguçados. A nossa libido fica mais elevada. E tudo isso daí pode acabar repercutindo, sim, na hora da soneca. Mesmo você tendo namorado, o corpo tá aqui, ó, em sinal de alerta. Fala, precisamos namorar, precisamos namorar, precisamos fazer amor, precisamos fazer amor, precisamos transar, transar, transar. Precisamos reproduzir. Isso que o mundo tá acabando. O corpo não sabe que a gente já tem 8 bilhões de seres humanos no universo. Ele acha que só tem ele, entendeu? E a missão dele é reproduzir. Calma! Já tem muita gente no mundo, mas ele não sabe. A programação genéticazinha dele, ele não sabe dessa informação. E aí pode ser que você tenha sonhos. Nessa é o período que você tá ovulando. Pode namorar à vontade, amor. Quanto mais você transar... Ah, Kátia, mas eu queria saber se se eu continuar namorando vai passar esses meus sonhos aí. Então, temos que trazer um especialista em sonho aqui, gente. O que eu entendo é da fisiologia. Agora, se você vai continuar sonhando, já não sei. Podemos trazer um especialista em sonho aqui pra ver se te ajuda. Que eu entendo é de fisiologia, né, gente? Como você tá namorando aí com o maridão, fazendo seu amorzinho gostoso, não acho que seja o caso. Mas muitas vezes, quando as pessoas têm sonhos eróticos, o que que acontece? É porque essa sexualidade, ela está reprimida. Então, pode acontecer os sonhos por dois motivos. Ou porque realmente o nosso corpo tá todo fisiologicamente preparado pra aquele momento, que é o seu caso, que eu acredito que seja. Ou a pessoa tá com uma sexualidade muito reprimida. E aí o corpo precisa jogar essa informação pra fora de alguma forma. Que forma que é essa? Através dos sonhos. Aí Freud, eu sempre falo, Freud explica. Bem, enfim, não sou a mais profunda conhecedora de Freud aí da vida. Fiz só um semestre na faculdade de psicologia. Deveria fazer um curso de psicanálise, talvez. Então, ou é um desejo latente reprimido. Ai, que eu falei bonito, hein? Desejo latente reprimido. É muito freudiano isso. Uma raseia aqui, entendeu? Ou é a fisiologia do teu organismo. Kátia, como é que eu resolvo isso daí, amor? Vai transando, vai gastando essa energia sexual aí de alguma forma. Acordou, toda molhada, acorda o boy aí também e fala, Menino, me ajuda aqui. Se ele tiver insono profundo, você faz o quê? Você abre a gavetinha aqui do lado. Com certeza tem um brinquedinho. Tem que ter um brinquedinho. Pega o brinquedinho. Ah, se joga. E continua dormindo. Faz bem pra pele. Acredite. Ou seja, relaxa e vamos. É isso, entendeu? E é nesse clima de calcinha tailandesa que a gente encerra nosso vídeo de hoje. E aí, conta pra mim. Já usou, não usou? Deixa aqui nos comentários. E já sabe, se inscreve que é pra gente bater esses 10 milhões aí. Fazer parte, olha, dos mil canais que tem aí. Eu quero fazer parte dos mil canais que tem aí. A plaquinha de 10 milhões aqui no YouTube. E como você já sabe, um beijo na bunda e até segunda. Tchau, tchau. Aí joga assim, ó, na frente da câmera. Quer ver? Tchau. Você já pensou pra ficar? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer isso pra ficar, né? A meta da minha vida é fazer a calcinha pendurar na câmera. Ok. Nunca fui boa desses negócios de... Pera aí, vamos fazer o seguinte, ó. Um, dois, um. Weird.